Olá, seja muito bem-vindo a mais um GC Online, estamos iniciando mais um programa com a graça de Deus, para juntos nesse momento louvarmos ao Senhor, conhecermos mais sobre a Palavra, sermos edificados, comigo aqui estão a Lívia, a Fernanda, o Estevão, juntos aqui, já estamos sentados aqui no nosso sofá, senta aí no seu também e vamos lá então conhecer mais sobre a Palavra. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo e esse programa. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos nesse momento para conhecer mais sobre o Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para nos edificar e que em tudo, o Teu nome somente, o Teu nome seja glorificado e seja honrado, em nome de Jesus, amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje Eu vejo a glória do Senhor hoje, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim, Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, o Seu poder sobre mim, os céus abertos hoje Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão e o Teu poder sobre mim, os céus abertos hoje Eu vou contemplar o amor descer neste lugar Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome porque eu sinto Vou louvar o Teu nome porque eu sinto o Senhor me tocar Aleluia! Sentimos o Senhor nos tocar, a glória dEle, a presença dEle nesse momento do nosso meio E mais uma vez como é bom ter você conosco aqui hoje no nosso Gessonline Hoje o tema do nosso estudo é um remanescente fiel Se você já tem aí a sua agenda da igreja, pega ela, então abre aí no site, no aplicativo Tem a lição disponível para você Um remanescente fiel Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 11 Do versículo 1 ao versículo 10 Romanos 11 do 1 ao 10 Nós seguimos toda semana, todo programa uma linha Aí de estudos no livro de Romanos nesse ano que nós estamos fazendo E agora vamos ler então Romanos 11 do 1 ao 10 diz assim Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão? Ou não saberes que a Escritura diz sobre Elias Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares Só eu fiquei e procuraram tirar minha vida Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal Assim, pois também no tempo presente Restou um remanescente segundo eleição da graça Mas se é pela graça, já não é pelas obras Do contrário, a graça já não seria a graça E então, o que Israel está buscando? Isso não alcançou Mas os eleitos o alcançaram e os demais foram endurecidos Como está escrito Até o dia de hoje Deus lhes deu um espírito entorpecido Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir E David diz Que a sua mesa se torne em laço e armadilha Em pedra de tropeço e em retribuição para eles Que os seus olhos se escureçam para não ver E que tu lhes encurves sempre as costas Esse é um texto interessante E como nós já falamos, o tema do nosso estudo de hoje É um remanescente fiel Você observou que no texto em que nós lemos Nós estamos tratando um pouco sobre a história dos israelitas A história dos judeus, a história do povo de Israel E essa é uma pergunta que por muitos anos paira Muita gente busca entender qual que é o papel do povo de Israel na história Na história do povo de Deus, na história do cristianismo Qual que é a importância, qual lugar que Israel se localiza dentro do plano de Deus É um fato, nós situarmos É muito importante a gente entender O primeiro ponto ali da importância do povo de Israel É que Israel foi um povo que Deus fez para si A gente conhece, a gente fala muito sobre a história de Abraão também Que Deus falou com Abraão Abraão, sai da sua terra, da sua parentela Vai para a terra que eu te mostrarei Deus faz uma promessa para Abraão Eu te farei pai de uma grande nação A partir de você serão benditas todas as famílias da terra Deus faz uma promessa para Abraão e dá uma ordem para ele Abraão, sai daí Porque eu quero tirar você desse contexto cultural, social, econômico Que você está vivendo E a partir de você eu quero fazer uma nova nação, um novo povo E é isso que Deus faz A partir de Abraão Deus faz um povo para si De toda a sua descendência A gente conhece a expressão né Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E a partir disso há uma descendência E essa descendência se torna o numeroso povo de Israel O povo que Deus fez para si Só que no meio da história Esse povo né Em partes começou a se perder A se desviar do caminho A sair do propósito para o qual eles foram levantados Eles foram chamados e foram feitos pelo próprio Deus Israel faz parte do plano divino Deus quis fazer Israel Para que por meio dele e assim cumprindo a promessa a Abraão Todas as famílias da terra fossem benditas É que por meio do Messias, Jesus o nosso Salvador Todas as famílias da terra pudessem ter a oportunidade de salvação Pudessem ter acesso a salvação Mas como eu falei né Muitos se perderam Muitos se desviaram Muitos tiveram os seus corações endurecidos Mas a Bíblia fala que há um remanescente fiel O que que é remanescente? Remanescente eu até anotei aqui Remanescente é o restante É o excedente É o que sobrevive Cuja existência permanece Remanescente é aquele que embora Uma boa, uma grande ou uma maior parte Tenha ido né Se desviado Embora uma grande parte ou a maioria do povo Tivesse se distanciado do propósito Ainda existem aqueles que não desistiram Mas aqueles que permanecem Vivendo aquilo que é o chamado e o propósito do Senhor Para essa nação E é sobre isso que esse texto está falando né Pastora Lívia Essa questão do remanescente Às vezes a gente até deixa muito O povo de Israel de lado Como se não fizesse mais parte do plano de Deus Mas a Bíblia está dizendo aqui pra gente Que tem um remanescente fiel E eu creio que também no nosso meio Existem aqueles que vão se dobrar Que vão se desviar por algum motivo Mas existem aqueles que vão permanecer Porque são remanescentes Exatamente É importante né Deixar claro que Deus Ele não deixou Israel pra lá E eles vão ficar perdidos né O próprio Paulo é um remanescente fiel Sim E glória a Deus pela vida de Paulo né Olha o tanto que ele Que ele agregou né Na mensagem, na escrita Na vida dele com Deus Então é muito legal isso A gente saber e entender que Onde é que a gente está A gente sempre tem que estar pensando Eu preciso ser esse remanescente fiel Porque o mundo que a gente vive Essa loucura que a gente está vivendo agora De idealismos, de filosofias E enfim A gente vê a depravação Que já existia no homem Parece que agora está escandalosa Ao ponto de De estar assim Da gente ficar chocado Tem vezes que você vê umas notícias Que você fala mentira Isso aqui não está acontecendo Não é possível que eles estão fazendo um filme Como uma piada De uma tragédia né Então a gente vê Como que está pior Do que uns Pouco tempo atrás O mundo da informação Ele parece que potencializou a depravação né E ela Ainda coloca como uma coisa boa né Que é pior Então existem Existe em nosso coração Essa necessidade da gente Permanecer fiel não só Porque a gente ama o Senhor Mas também para que outros sejam alcançados Primeiro porque a gente é de Jesus É filho de Deus E o Senhor nos conquistou Nós amamos Porque ele nos amou Mas a gente precisa permanecer Firmes e fiéis Para que outros também Venham ser e caminhar Nesse lugar de remanescente fiel Exatamente Exatamente É É É um fato né É uma verdade a respeito disso que nós estamos falando De que A gente precisa se posicionar E nós precisamos Sei buscar a ajuda do Senhor Para sermos esses remanescentes fiéis Se há um remanescente Se a Bíblia está separando entre os verdadeiros e os falsos É porque dentro do todo né Dentro de toda a safra existe joio e existe trigo Existem aqueles que são os verdadeiros e existem aqueles que são os falsos Isso tanto etnicamente dentro do povo de Israel Mas também no nosso meio como igreja Existem os verdadeiros Os verdadeiros crentes Aqueles que verdadeiramente foram regenerados São salvos e lavados no sangue do cordeiro Mas também existem aqueles que não são convertidos de verdade Eles até podem ter sido convencidos Podem até ter experimentado alguma sensação ou alguma experiência Mas não foram de fato convertidos pelo poder do evangelho E esses com o tempo serão manifestos Mas a Bíblia fala muito claro Aqui mesmo em Romanos Nesse trecho que a gente está Desde o capítulo 9 A gente agora está no 11 Mas desde o capítulo 9 Que o apóstolo Paulo está escrevendo de uma forma muito intencional Sobre o povo de Israel Sobre a história de Israel E aqui no 9, versículo 6 A Bíblia diz assim Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado Porque nem todos os que são de Israel São israelitas Nem por serem descendência de Abraão São todos seus filhos Mas por meio de Isaac A tua descendência será chamada Então Nós temos aqui um retrato bíblico Da história de Israel E também da igreja Do andar da igreja E da vida da igreja Vai ter muitos Que vão estar ali Sendo de Israel Mas sem ser israelitas Vai ter muitos Que vão estar ali Sendo crentes Mas sem serem verdadeiros cristãos Carregados do caráter de Cristo Cheios da unção do Espírito Santo Porque não são verdadeiros cristãos Porque não são verdadeiros clientes Pelo contrário Eles são aqui Apenas de uma forma visível Eles estão presentes Apenas de uma forma simbólica De uma forma significativa até Mas não de fato E de verdade Como nós devemos buscar ser Cristão segundo o coração de Deus Pessoas que tem não apenas Uma marca física externa Mas que são marcados no seu coração É inclusive o que a Bíblia fala Sobre a circuncisão De que a verdadeira circuncisão Ela não é mais na carne Depois que estamos em Cristo A verdadeira circuncisão É a marca O selo do Espírito Santo Sobre a nossa vida É o que nos difere Dos outros povos Temos o Espírito Santo em nós E só assim Só esse povo verdadeiro de Deus Só esse israelita Que é israelita de fato Ou só esse cristão Que é cristão de fato É aquele que vai ser o remanescente É aquele que quando Todos forem levados Quando a onda vier Ele vai permanecer Ele vai ficar Porque ele é um remanescente Ele é aquela parte do povo Que sobrevive Cuja sua existência permanece Não é Fernanda? Sim A gente vê no próximo capítulo Em Romanos 12 Um dos textos mais conhecidos Da Bíblia Que Paulo escreve ali Para a gente não se amoldar Ao padrão desse mundo Mas sermos transformados Pela renovação da nossa mente E assim experimentar Qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus E ser um remanescente fiel é isso É não se amoldar É não se conformar Em viver Como alguém que não experimentou De fato Da graça e do poder de Deus E isso envolve renúncia Acho que muitos vivem Mas não vivem Parecem, mas não são Porque eles querem experimentar Da parte que é boa ali Que é agradável Que é confortável Mas não querem viver a parte Que é difícil Que é de renunciar Então para a gente viver De acordo com a vontade de Deus A gente precisa abrir mão Da nossa própria vontade A gente precisa abrir mão De se amoldar Ao padrão desse mundo E isso dói É uma renúncia diária Dia após dia Então ser um remanescente fiel Nada mais é do que Abrir mão De viver por si próprio E como os outros vivem Mas para de fato Assim ser um embaixador Do evangelho nessa terra Amém, amém E você falou uma coisa Muito importante, né? Renúncia Para ser remanescente Tem que renunciar A renúncia faz parte Do remanescente A nossa lição aqui Ela traz até alguns exemplos De homens Dos nossos antepassados Homens que a Bíblia relata Que nos falam exatamente Sobre essa ligação Entre ser um remanescente E entre renunciar A gente tem aqui Por exemplo Em Noé Gênesis capítulo 6 Do 1 ao 8 Nós temos aqui também Ali na história de Ló São pessoas que precisaram Abandonar os seus conceitos Abandonar o seu contexto E ali também Deixar o seu conforto Em nome de uma direção de Deus Noé, por exemplo Todo mundo estava Com a sua depravação latente A humanidade Estava realmente Com essa depravação Tão evidente Ali naquele período Não que hoje Não esteja tanto Mas naquele período Muito A Bíblia deixa muito claro isso E Deus diz para nós Noé faz um arco Que eu vou fazer Vira águas E vão cobrir toda a terra E vamos recomeçar isso aqui Só que Era improvável Aquilo que Deus Estava dizendo para Noé Era improvável Para o período em que Ele estava vivendo Era improvável Para que Para que fosse convincente Para aquelas pessoas Que estavam ali Ao redor de Noé Por isso ele foi desacreditado Por isso que Não deram crédito A palavra e o propósito de Noé Porque era improvável Só que Noé tinha Convicção Do Deus Que estava falando com ele Então ele disse Não vou renunciar A minha reputação Vou renunciar A minha sanidade pública Que as pessoas Vão dizer que eu estou doido Que eu estou louco Então eu vou renunciar isso Para seguir aquilo Que Deus está me dizendo Que vai fazer Que vai acontecer E vou permanecer firme E assim foi Assim aconteceu E Deus cumpriu a sua palavra E Noé e sua família Foram preservados Por conta da fidelidade De um remanescente Ló também foi um remanescente Ali no meio de Sodoma e Gomorra No meio daquele lugar Ali de promiscuidade De pecado Deus Por sua graça Enviou os anjos ali Para tirar Ló e sua família De dentro de casa E do meio daquele povo Tem até aquele episódio Abrindo parênteses Que a mulher de Ló Vira uma estátua de sal Porque ela olhou para trás Em um sinal De arrependimento De ter deixado ali O velho ambiente Onde ela estava Ela estava Tem até umas músicas Antigas da época Do ministério infantil Escola dominical É, escola dominical Virou uma estátua de sal Aí tinha que fazer É, parava A estátua de sal Ministério infantil É comigo É isso aí E aí Nós temos, né Esse episódio Mas foi a graça de Deus Que tirou Ló daquele ambiente E ele ficou conhecido Como remanescente Porque não fazia parte Embora estivesse ali Naquele lugar No meio daquele povo Não fazia parte Daquele pecado Daquela imoralidade Que estava se propagando No meio ali De Sodoma e Gomorra Isso fala para nós Inclusive desmistificando Algumas coisas Sobre o próprio povo de Israel É que Deus não chama homens Em multidão Deus não nos chamou Pela nossa etnia Deus não nos chamou Pelo grupo Que nós fazemos parte Isso é algo Tão gritante Tão necessário A gente falar Porque a gente observa Que tem algumas pessoas Que até acham Que Deus a chamou Por causa da igreja Que elas congregam Por causa da dominação Por causa da família Que elas têm E a família é crente Então tá tudo certo pra mim É E não é por aí o caminho Não é isso Não é esse o propósito de Deus Deus nos chamou De forma individual A salvação É uma decisão pessoal Por Cristo É pessoal É individual E isso mostra pra gente A realidade Desse remanescente fiel Desse que permanece Desse que resiste Até na própria parábola Do semeador Nossa lição traz aqui Por exemplo Que somente uma parte Da semente Que caiu no solo Realmente produziu Deu fruto Cresceu Porque caiu em um solo fértil A maior parte Não vingou A maior parte Não cresceu Mas e aí Resta Essa pergunta Pra gente refletir Hoje aqui A respeito A respeito desse Que o Senhor Que o Senhor nos ajude A sermos O remanescente fiel Sim E quando a gente Fala de remanescente Na minha cabeça Vem muito A perseverança De nós perseverarmos Na caminhada Então ainda que nós Venhamos a cair A tropeçar A gente continuar Na caminhada Porque se Com o nosso alvo Que é Cristo Porque se a gente Visa a salvação O que que é uma dor momentânea Alguma desilusão Comparando com a eternidade Então acho que assim É uma maneira boa De pensar E perseverar Pra ser um remanescente fiel Exatamente E a Bíblia até nos ensina Que nós não somos Daqueles que retrocedem Nós não somos Daqueles que olham Pra trás Como a mulher de ló Olhou e virou Uma estátua de salva Nós não somos daqueles Que ficam Se alegrando Ou ficam até Se conduendo Com o que passou Com a nossa vida passada Pelo contrário Nós somos daqueles Que avançam Para a salvação Nós somos daqueles Que permanecem Daqueles que são Os remanescentes E não apenas Um remanescente Mas um remanescente fiel Um remanescente firme No seu chamado Um remanescente firme Na santa vocação Do Senhor Sobre a nossa vida Que é a vocação Para a salvação E isso Com isso Dentro desse assunto A gente não pode voltar Ao que a gente sempre fala Aqui nos nossos G6 online Que é a justificação Pela fé E a salvação Pela graça Ser um remanescente fiel Como nós já falamos aqui Que a salvação não é Pela etnia Que o presente da salvação Para Israel Não é só porque eles são Israel Mas porque O Espírito Santo Também tem poder De convencidos do pecado Da justiça e do juízo Assim como Tem nos convencido É importante nós entendermos Que se somos um remanescente fiel O somos pela graça de Deus Não é pela nossa boa obra Não é pelo nosso mérito Assim como O povo de Israel Não é salvo Simplesmente por ser de Israel Eles precisam confessar Jesus Como salvador Nós também Precisamos Desse convencimento Do Espírito Santo Que talvez Na sua vida já chegou Ou talvez você está Nos assistindo hoje aqui E você ainda não entregou A sua vida a Jesus E é justamente essa graça Que faz de nós sermos Remanescentes fiéis A gente fala sobre graça E a gente acha que a graça Também é só para salvação É só para o homem ser salvo Para se arrepender Dos seus pecados Mas a graça de Deus Ela é permanente Ela é constante Sobre a nossa vida A graça É um dom de Deus Que não é removido De sobre nós Porque quando Somos salvos E começamos a andar Com Jesus Nós precisamos Dessa graça Para nos ajudar Para nos fortalecer Na caminhada Para sermos verdadeiros Remanescentes Porque senão Nós vamos embora Junto com todo o bando Junto com todo mundo Que está indo Na correnteza Mas a graça de Deus É quem nos sustenta Eu sempre digo A graça é suficiente Para nos levantar Da lama do pecado Para nos lavar E para nos manter De pé caminhando Limpos Puros Sendo de fato Esse remanescente A gente está vivendo Um tempo de tanta mistura Tudo tão misturado É tudo tão Sem 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 pureza E o que Perde o gosto Se o sal não salgar Ele perde o sabor Ele não serve para nada E a Bíblia nos alerta Sobre isso Sobre sermos O sal que salga E a luz Que ilumina Só que Se a gente viver Esse mundo de mistura Nós não vamos salgar E salgar É também sobre ser Um remanescente Exatamente A gente fazer a diferença Onde a gente passa Aquele lugar sem graça Aquele lugar Aquela pessoa apática Aquele ambiente hostil É onde você chega Levando o sal E temperando aquele lugar Trazendo sabor Trazendo prazer Trazendo aquilo que Cristo é E ser remanescente É tudo isso É a gente ser Realmente Se colocar nesse lugar Como sal Sendo útil Sendo algo que Muda o ambiente Completamente Que permanece Que é santo Que se consagra E que está Mesmo em meio A tribulações Permaneceram inabaláveis Porque a gente viu Esses heróis da fé aqui E a vida deles Não foi fácil Né? Mas são pessoas Que permaneceram Né? Como o Estevão falou Inabaláveis E mesmo em meio As tribulações Como Mateus 22,14 Fala aqui, né? Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Mas... É por quê? É porque Aquele que é escolhido De Deus Ele consegue permanecer Inabalável Ele consegue perseverar Ele consegue Em Cristo, né? Porque a gente não consegue Fazer nada sem Cristo Deixando isso claro aqui Entre parênteses Claro Letras garrafais Em Cristo Jesus Nós permanecemos Nós somos aptos A continuar A perseverar E também A viver o processo De santificação Em renúncia Tudo isso que a gente Precisa viver E a renúncia vai ter Tudo isso aí Que a gente comentou O remanescente fiel É essa pessoa Que vive o evangelho Na prática O evangelho requer Renúncia Santificação Perseverança Confiar E isso tudo É ser remanescente Amém Isso é o nosso lugar Amém Que assim seja Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pois é Então, concluindo aqui Aplicando A nossa lição de hoje Aqui no Jesus Online É que todos nós precisamos De Jesus Cristo Sejam os judeus Sejam os gentios Seja qual for a sua etnia A sua família O seu sobrenome A sua... Quão grande seja A sua herança O seu patrimônio Quão pequeno também Ele possa ser Diante de Cristo Nós estamos todos Na mesma posição De quem necessita dele De necessitados dele Que é a nossa maior riqueza É o nosso maior bem E somente nele Podemos ser verdadeiramente Um remanescente fiel Que permanece firme Que ama o Senhor E eu oro Para que você seja Esse remanescente fiel Para que nós sejamos Esse remanescente fiel Que o nosso compromisso Seja com Jesus Com a sua mensagem Com a sua obra Que o nosso amor Por ele prevaleça Independente Da circunstância Da situação Que o nosso amor Por Jesus seja maior Do que qualquer tentação E qualquer prazer Que esse mundo Possa nos oferecer Vamos orar então Para encerrar mais um GC online Que o Senhor te abençoe Que bom poder ter você Aqui com a gente Espero que a gente possa Encontrar também Nos próximos programas Senhor Jesus Obrigado Por mais um GC online Obrigado Senhor Pela Tua Palavra Que é o alimento Da nossa alma É o alimento Do nosso coração Que nós possamos Senhor Ser o solo fértil Para que a boa semente Da Tua Palavra Entre em nosso coração E ela cresça Ela germine Ela dê muitos frutos Na nossa vida Que não sejamos cristãos Apenas ó Deus De práticas Apenas de costumes Mas que o nosso cristianismo Seja respaldado Por uma fé verdadeira Que o nosso cristianismo Seja de coração Que a nossa fé Seja viva Dentro de nós E que isso dê muitos frutos Para o Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe Cada um que está nos acompanhando Que está nos assistindo Aqui nesse momento No nome de Jesus Amém Eu vejo a glória do Senhor Hoje aqui A sua mão O seu poder Sobre mim Os céus abertos Hoje eu vou contemplar O amor Descer neste lugar